Fala pessoal, cheguei agora em Indianápolis, 10h30 da manhã, vocês veem que aqui no aeroporto já tá pra perceber né, que tem 500 milhas em Indianápolis, sexto final de semana, a gente vai conferir tudinho que vai rolar aqui, então sigam aí os vídeos do YouTube, vou mostrar um pouquinho da minha vida, da corrida também o que eu vou fazer aqui com a Ipirenga, vamo lá! Bom, estamos chegando aqui dentro da pista, paramos aqui no Infield, é onde até acontecem as corridas de circuito misto aqui, então eles param os carros, dá pra ver lá no fundo a torre, o Pagora isso aqui é muito comum, ó galera, o pessoal para aqui, abre uma cabaninha, fica aí tomando todas, bebendo, comendo, faz churrasco aqui é a área onde fica o motorismo dos pilotos né, e também o caminhão das equipes, ó aqui o caminhão do atual campeão das 500 milhas em Indianápolis Alexander Rossi, tá aqui em primeiro tá aqui em primeiro o motor Speedway gente, pra piorar a situação aqui, um dos primeiros pizza é do Alonso, então fica essa confusão aqui, ó ó, a Ipirenga, galera, a Ipirenga aqui ó, tô tirando foto do Alonso, ó, que beleza pô, vocês acharam um ponto? pô, pegamos um ponto bacana, um ponto bacana um ponto bacana aqui ó fica difícil de ter alguém em cima da saída, né? é verdade aliás ó ó ó Música Gente, olha aqui agora Say hi to Brazil Hello Brazil, how you doing all the way by? Woohoo I'm about to play an Indy baby wild and crazy You already know Woohoo Richard Otonica now Música 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 Os carros aqui passando depois do carro dentro Música 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 Olha Lalinha ali, olha Vai passar agora aqui Fala Lalinha Valeu! Parabéns, hein? Vou te visitar já, já! Ei, Damoro! Bom ver você, cara! Boa sorte! Eu te vejo depois! Você deveria estar em um carro! Eu sei! Talvez! Vamos lá! Ó pessoal, aqui tem os tijolinhos O pessoal aberta aqui pra dar beijo, o famoso tijolinho de Interapis Aqui ele ó, aí ele segue até o outro lado Isso aqui ó, tem história, gente! Você tá bravado? Oh meu Deus! É muito tempo! Vocês estão vendo os lugares em Estatesville? Eu estou fazendo bem! Estou fazendo bem! É bom ver você! Eu gostaria de ver algumas faces similares em nosso tempo Sim! Olha o tanto de gente assistindo aqui Pit Top Competition A balada rolando A galera bebendo Com alegria! Tchau! Tchau! Bom dia! Bom dia! Eu estou fazendo artes como você, no Brasil. Olha isso! Essa é a melhor televisão! Ela é uma coisa muito grande no Brasil. E no Indianapolis. E no US. No Canadá. No Canadá mais, provavelmente. Para o carro do Dixie, e do Monterrey, no Brasil, para a competição. Olha quem está aqui, hein? Olha, eu virei youtuber, agora vou ficar famoso. Bia, vai tomar banho que você está. Está baixinho, está acontecendo. Você tem o mesmo tamanho que eu. É que eu estou de salto hoje, né? E aí, Alas? Vamos ver de novo? A Bia está me pagando uma fortuna para eu vir aqui. Eu arrumo uns programas. A Bia vai deixar de correr no que vem só para pagar meu cachê. Só que eu não consigo ride aqui, né? Vamos lá, né? Eu vi você hoje lá, se não for falar comigo. Ficou só de olho lá. Não, você estava meio assim. Com seus óculos azuis. Aí você fez o terceiro setembro e ficou mais feliz. É patrocínio aquele óculos? Não, eu achei bonito mesmo. Você podia, né? Comprou só para ser fashion. É, você está com um patrocínio bom e eu preciso pegar. Olha, Bia, eu posso te arrumar alguma coisa. Vamos ver. Mas Alon, e aí? Vamos ganhar? Bora, pô. O carro está bom. Você sabe que a gente está custando em você muito, né? O carro está super bom. Mas a corrida, você sabe como é que é aqui, né? Então, o que Deus quiser. Bom, o liderar tem certeza que você vai. Todo ano você liderar. Bom, o liderar é a última volta. A última volta. A última volta, né? Vou saudar de você, viu? Você, eu também. Alon, vamos que vamos. Vamos lá. Valeu. Bom dia, bom dia. Carinha de sono aqui. Estou caminhando aqui para as ruas de Janápolis. Indo para o hotel da Ipiranga, onde eu vou encontrar todo o grupo. E a gente vai seguir para a pista de maneira muito VIP, né? Porque a gente vai ter policiais, batedores abrindo o nosso caminho para a pista. Porque o trânsito é uma loucura. Então, vamos ver como é que vai ser as 500 milhas em Janápolis esse 2017. Na previsão é de chuva, mas, aparentemente, acho que isso pode ser que aconteça. Mas não agora. Está muito bonito o tempo aqui. Está gostoso. Então, vamos lá. Vou mostrar tudo para vocês. Chegando aqui no autódromo. Bem doendo. Vamos ver o grupo da Ipiranga aqui, ó. Está cedinho. Está vazio ainda. Está logo, ó. Isso aqui vai encher. Muito. E aí, Ema e Vitória. Estão curtindo? Vem cá, Ema. Ema e Vitória. Ema e Vitória. Ema e Vitória. Ema e Vitória. Aqui, ó. Grande campeão. Vem nos visitar. Vem nos visitar. Vem nos visitar. E parabéns, Santa Cruz, quinto lugar. Equipe nova. Está indo legal, né? E o carrão aí? Muito bom. E o carrão aí? Tá bom? O carrão está bom. Aí, meu senhor, lançou um carro. Aí, o Fittipaldi. O Offset. Você está convidado a testar os carros. É muito importante o seu filhão. Não, vou lá. Imagina. Vou falar para o Autosport já. É um carro de pista. Um carro de fibra de carbono. Motor aspirado normal. Sensante para mano. Para você poder guiar um acelerador. Um volante. Que é aspirado normal. Tem tudo. Tem tudo. Mais fácil de guiar. É, não. Com certeza. É a minha só expectativa para a corrida hoje. A gente tem os nossos brasileiros. O Alonso, né? Todo mundo que não sabe o do Alonso. O que você acha? Você que já anda de F1 e F1. O que você acha? Como é que vai ser essa adaptação? Eu acho que o Alonso mostrou o talento que ele tem. Nós corremos aqui. Você quer correr aqui em Canapa? Você sabe que é difícil adaptar. Ele veio para cá. Impressionante. É. Quinto tempo na classificação. E é impressionante. Eu falando com o Mário Andretti ontem. O Gil. É o coach dele. É. Belo coaching. Opa. Top. É. E o Mário está impressionado. Ele falou. Ele andou aqui. A sensibilidade dele. Andar nessa velocidade. Já pegar o equilíbrio de carro. Carro diferente. Distribuição de peso. Motor. Aerodinâmica. E velocidade muito rápida. A grande dificuldade dele. Nós sabemos. Vai ser. Eu acho que depois de umas 10 voltas. Quando pegar os retardatários. O tráfego. Ele dá com esse tráfego. O tráfego. A turbulência no tráfego. Essa é a grande dificuldade dele. E ele. Na minha opinião. O Fernando. É um daqueles pilotos. Que é um racer. Que é diferente de classificar bem. E bem na corrida. Se ele conseguir se manter com os líderes. E aprender o vácuo. Ele é um racer. E na corrida. Ele fica forte. Muito frio e calmo. Muito forte. Ele sempre. Ele carrega o carro nas costas. Se ele fala. O Fernando. É um dos pilotos. Que é um racer. Quando o cara é um racer. Ele carrega o carro ruim nas costas. É isso aí. Aí pessoal. Vamos dar um pouco de corrida. Já te falei isso. Todo mundo fala que eu pareço com você. Com a sua filha. Muito legal. Com a Tatiana. O nosso nariz. O nosso nariz. Não é assim. Uma pessoa muito pequena. Não está bem maior. É. Mas ó. Parece assim. Quando eu dou um sorrisinho. Parece o Emerson. Para mim é um orgulho. A Tati. Eu sou muito feliz da Tati. Então muita gente. Vai reconhecer já. Que eu sou um cara da Penske. Eu me senti toda orgulhosa. Um cara da Penske. Que veio assim. Tentar me reconhecendo. Estava na Indy Lights. Aí ele ficou sentando. E me olhando. Aí eu achando. Você é a Beatriz da Indy Lights? Não. Você é a filha do Emerson? Eu falei pô. Quebrou? Quebrou comigo? Mas parece. Então para mim é um orgulho. Se eu tivesse o sangue e a competência. Rapaz. Você tem talento. Você é um exemplo de mulher em competição. Valeu. Valeu Emerson. Luiz Deus Estar 수도 de Caraúl. Viva. Chegando aqui no Gris. Nos Quintas Milhas. Ainda tem muita gente. Vai ser um pouco... difícil de ver tudo. Muita música. Mas vamos tentar. Aqui é a primeira fila. Ele está a mostrar, mas está difícil, olha o tanto de gente aqui no grid É isso que é legal da Fórmula India, o acesso das pessoas aos carros, aos pilotos Isso que faz um esporte tão legal E aí, o que vai ter aí? A galera toda da Ipiranga Nosso camarote E aí, galera! Eu sou animado Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Brasil, né? Boa! E aí? Vamos lá! Vamos para nós! Vamos! 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 Estamos aqui na volta 106, metade da corrida, o Helio estava liderando agora há pouco, a gente tem que ir na parte da frente, a gente vai ver se volta, a gente tem que ir na parte da corrida, estamos chegando na metade. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri